Música Oi Galê Festa Buena aqui no estúdio do Galpão Nativo TVE Seus convidados hoje, um vem lá da Unistalda, ali quando ainda era a vila de Santiago O outro aqui das bandas de Porto Alegre, guri de Uruguaiana Ele disse que é de Uruguaiana, mas é daqui de Porto Alegre E hoje vamos conhecer esse novo projeto do guri de Uruguaiana Beto Gaitano, oi Galê com um gaitaço brasileiro, rapaz Seja bem-vindo e abra a gaita, gaité Música 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 Beto Gaitano, seja bem-vindo São mais de 40 trabalhos como gaiteiro, produtor, só na série de LPs Intitulado, os gaiteiros tem nove discos Depois mais 16 trabalhos solo, fora as parcerias Eu inclusive tenho uma parceria com essa criatura aqui Seja bem-vindo ao Galpão Nativo TVE É Beto Gaitano Mas olha que alegria, Elton Saldanha, em poder participar do Galpão Nativo Eu que fazia muito tempo que não vim aqui E com o teu comando, pela primeira vez Esse gaitaço brasileiro, tá bonito Tá gravado já, faz parte do projeto Tá, é um CD novo que tem aí Ah, faz parte desse projeto novo É um totalmente instrumental, Elton Com esse título aí de um gaitaço brasileiro Que é uma mistura da Vaneira com o resto da música nordestina É, o chamado do sul com aquele toque nacional Beto Gaitano, quem fez essa foto? Muito linda aqui da capa do teu CD É, o Machado, como é que se chama ele? Ah, foi ele Lindo demais, né? É E foi um lançamento desse ano ainda, um gaitaço brasileiro Lançamento desse ano agora, recentemente, pela gravadora Vertical Vertical vem dando apoio pra Gauchada, né? É verdade Mantenha firme o seu investimento É verdade Poderia nominar os colegas que estão aqui conosco Costa Lima no Contrabaixo Se Costa Lima tem toda também, né? Você já conhecia o Costa Lima? Dá aula, joga-se nuca, futebol, vale tudo, rapaz Da minha esquerda aqui também, o Marlon Borba, violão, voz Já tocou no São Campeiro De mão cheia E lá na ponta, lá, o Alberto Costa Caetano Filho Ah, é da família Betinho Caetano Mas Deus do Lima, tá bonita a banda, hein? Boa demais Vamos com mais música, porque o pessoal tá assistindo Conhece o trabalho do Beto Caetano E agora é Vinho das Paixões É essa letra do Vaine e música minha Que parceria bem buena Quanto disfarço essa inércia de T.A. E movimentos finos fios da tua roupa A poesia tece versos em nós dois Para depois Para depois virar-me longo em tua boca O tempo vaza nas areias da lembrança Ouçando acordes de esporas no silêncio Em cada pêndulo que dita a hora grave Quando o amor partindo ao meio perde o senso Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais As horas solam realejos de relógio A vida volta a ter consciência do universo No sortilégio desta lira pastoria Que põe a aurora de canagos no silêncio A vida passa pelo venta do teu braço Faz o compasso pra embalar meu coração És um tear descendo velos de saudade Para vestir de encantamento a solidão Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Belíssimo poema do Vaini Dard Ô Vaini, tô com saudade, rapaz! Tem que dar uma chegadinha aqui na TVE, prozear com a gente Dizer uns versos Tá lá naquela vida boa em Capão da Canoa Um dos mais importantes poetas do Brasil Tem que sacar o sombreiro pro seu Vaini Dard, né? Deus o lindo! Baita compositor, baita amigo Também faz muito tempo que eu não vejo o Vaini, né? Tem uma linha bonita Eu estive com o Vaini no ano passado Num evento do interior Fomos prozeando e voltamos Mas ele publica muito, viu? Na rede social aí Ele é o campeão do verso... Sempre colocando os poemas Do verso romântico E não sei se não tem alguém roubando aí Tá público ali Fica tu nascesse na Unistalda Pois é, eu sou lá de Unistalda ali A 42 quilômetros de Santiago E o Gilberto Monteiro é dali também O Gilberto também era vizinho Só dá o gaiteiro vero da região E ali depois se emancipou aquela vila, né? E virou a cidade de Unistalda Tá, e tu ficasse tempo em Unistalda Saí de lá cedo Eu saí de lá, na verdade, com 13 anos de idade Mas já metia gaita Sim, eu já tocava Era botoneira ou piano? Botoneira É mesmo E eu andava tocando Tu não pega a botoneira De vez em quando vai matar a cidade De vez em quando faça um barulho É bonito, né? Mas nós tínhamos uma gravação Não era o grupo Era uma gravação que chamava-se Os Gaiteiros Que era eu, o Eurides Nunes e o Valdir Santos Aí a gente fez uma série de gravações Fez nove gravações Todas pela mesma gravadora LPs LPs Pela Chanteclair Mas depois entrou mais gente nos Gaiteiros, né? Aí depois a gente parou Aí continuou O pessoal aí Fazendo esse título Os Gaiteiros Mas tá na hora de trazer de volta, né? Pois é Era lindo demais Era só o Gaeta Ponto, né? Mas era bom trazer de volta Mas eu tô meio parado Com a Gaeta Ponto Mas agora que tu produz Tem estúdio Tinha tudo pra... De vez em quando eu me arrisco Fazer os discos do Mano Lima Que... Que... Eu digo pra ele Mano, eu não sei mais tocar o Gaeta Ponto Não tem importância Pra mim só é dó E tá bom Capaz, fica bonita Aquelas Gaeta Rapaz Deus o livre Vamos então de... Sonhos na Calçada Beto Gaetano E Vanidade Hoho Comerão Olhas, mas eu sei que não percebe O amor gritando aflito em meu olhar O vulcão que se desata do meu peito E este fogo que me queima sem parar Mas tu foge deste sonho que te segue E não vê que só aqui é teu lugar E vai pedir migalhas de amor Pra alguém que não tem nada pra dar Te falo das estrelas, te dou flores Faço versos e me enfeito só pra ti Mas tu joga os meus sonhos na calçada E aí mata os teus desejos por aí Te falo das estrelas, te dou flores Faço versos e me enfeito só pra ti Mas tu joga os meus sonhos na calçada E aí mata os teus desejos por aí E aí E aí Porém o que mais dói nesta paixão É não poder te dar o meu carinho E assim dormir contigo nos meus sonhos E despertar aqui sempre sozinho Eu não consigo amar outras mulheres Pois sinto a tua boca em cada beijo Mas tu vai te despir pra outros olhos Que não sabem te ver como eu te vejo Te falo das estrelas, te dou flores Faço versos e me enfeito só pra ti Mas tu joga os meus sonhos na calçada Mas tu joga os meus sonhos na calçada E aí mata os teus desejos por aí Por aí Por aí Por aí, por aí. E o Galpão Lativo recebendo, Beto Gaitano. Olha você de novo. Vai, tá foto, hein? Eduardo Rocha, meu parceiro de Cavalgadas. E aí, Beto Gaitano, trem da saudade! É o trem que se vai. Levando os meus sonhos dos tempos de viar. E junto à beleza, do canto singelo do meu sabiá. É o trem que se vai. Levando os meus sonhos dos tempos de viar. E junto à beleza, do canto singelo do meu sabiá. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. É o trem que se vai, levando consigo a minha guria. Deixando comigo a dor da partida e alma vazia. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. Por essas e outras que eu penso na era do trem da cidade. Se fosse por mim, ele não partiria com a tal de saudade. Por essas e outras que eu penso na era do trem da cidade. Se fosse por mim, ele não partiria com a tal de saudade. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. Por que que o passado não ouve meu grito? Se a vida imudece ao som de um apito. É o trem que se vai, é o trem que se vai, é o trem que se vai. É o trem que se vai em direção do Santiago Velho de Guerra, Santiago do Boqueirão. Mandar um abraço especial ao meu amigo, meu irmão velho. Tenho algumas gravuras dele nas paredes aqui. Tadeu Martins, pintor, poeta. Teu amigo também, né? Meu amigasso. Tadeu lá mora em Santo Ângelo. Agora tá morando em Santiago. Voltou pra Santiago? Voltou pra Santiago. Estivemos num show visitando o Tadeu. E ele está lá, novamente, desenhando muito, escrevendo. E ele me disse que chegou a tocar Gaita Ponto. Era gaiteiro também. E Gaita Ponto é um detalhe. Uma das coisas que eu estava aqui, ao mesmo tempo que escutava essa boa música, é que os artistas chegam no programa, passam o som, preparam o repertório e dão uma arrancada como se fosse um show. E não param. A gente vê que gravar, pra mim, é uma satisfação, uma alegria, um prazer muito grande. Porque, ao mesmo tempo que eu conheço esses artistas, eu quero ver o que eles andam fazendo e de que maneira. E a gente faz isso também andando a cavalo. A gente delonge, assim, nas cavalgadas, nos rodeios, vê pela estampa, pelo tranco, pela maneira com que se posiciona a qualificação e o preparo daquele campeiro. O jeito que ele pega um freio, até uma espora, a maneira com que ele arreda o cavalo e cuida da sua montaria, como é que ele aperta a cincha no osso do peito. E a gente vê, assim, os músicos. Os músicos chegam aqui, pessoal, quando dizem, vai, ele abre a gaita e aquilo é como se estivesse acontecendo um show e que não pode parar. Beto Caetano, uma beleza de sons, arranjos impecáveis, cantando, tocando. Eu fico numa alegria, numa satisfação, porque eu sou fã dos artistas que vêm aqui. Então, vê-los na sua execução é como se tivesse uma realização, vendo pela primeira vez aquele artista que eu tanto admiro. E hoje aqui eu levei um, mais um, te digo, uma bela aula de como se produzir e tocar uma música, porque, olha, não é fácil. Tocar acordeão, cantar. Mas, o Elton, eu digo assim, o meu pai sempre dizia uma coisa. Tem meus irmãos que são, cada um tem uma profissão diferente, mas é na área da saúde. E ele, quando se referia a mim, dizia assim, esse aí, tirou a gaitinha da mão dele, não sabe fazer mais nada. Então, a única coisa que eu fiz na minha vida até agora é... Mas dormir é abraçável na gaitinha. É que tem pessoas que têm um zelo pelo teclado, sabe? A gente olha, às vezes, no futebol, o cara que trata bem a bola, né? Mas no acordeão é a mesma coisa. O sujeito que parece que está com a namorada ali nos braços, aquele carinho. E por isso, Elton, que eu quero te passar... Nós já temos uma parceria com o que tu falou, que é o... Vai sair hoje. O chamarim está apaixonado? Vai sair, eu vou encerrar esse programa com ela. Mas tu mostrou uma milonga aí, Deus o livre. E aí, eu queria... Então, já que nós temos uma única parceria, nós não podemos ficar ímpar, né? Temos que fazer pelo menos duas músicas, né? E a segunda vai ser essa milonga, o Sentimento de Gaiteiro, que eu tenho um carinho muito grande para essa música. Tem várias gravações. O Luciano Maia também regravou agora há pouco. Mas com letra, acho que vai ficar muito bacana com a letra do Elton Saldanha. Convidei o Beto Caetano para ser o meu companheiro. Pois existe uma coisa no mundo que vale mais que dinheiro. É quando chega um artista com o Sentimento de Gaiteiro. É quando chega um artista com o Sentimento de Gaiteiro. É quando chega um artista com o Sentimento de Gaiteiro. É quando chega um artista com o Sentimento de Gaiteiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos muito críticos. E quando alguém resolve falar piada da gaúcha, a gente já fica na defensiva. Mas há um artista que quebrou esse paradigma. Sucesso no mundo inteiro. Quem não conhece o guri de uruguaiana? E ele já há anos invade o imaginário da campanha, dos galpões aos bolichos à cidade, à universidade, aos vídeos do YouTube, do Facebook, e o homem agora está com sucesso, rapaz. Que roda o mundo inteiro tal de aipim frito. Mas como é que é isso, chefe? Se vou no rodízio e desejo carne comer, quero devorar bem mais que um boi. Mas o garçom se recusa a me oferecer. Quando eu vou chamar, ele já foi. Trago uma costela e uma picanha, não vim do rodízio pra comer laçã, não quero porté e nem abacaxi. Já já tô embochado de comer só pão, penso que vem carne e vem salsichão, nunca vi churrascaria com sushi. Aipim frito, já comi até colada de palmito, bobo de cordona que é de salamito, chamo um garçom e eu já me irrito. Aipim frito, já comi até colada de palmito, bobo de cordona que é de salamito, chamo um garçom e eu já me irrito. Aipim frito, mas que bárbaro, né? Jair Cobb, artista, produtor, fotógrafo, bailarino, trovador. Tinha um grupo aqui nos anos 80, pessoal, canto livre, fantástico, uma vocalização maravilhosa. E lá eu conheci o Jair Cobb, que depois teve um bar em Capão da Canoa e daqui a pouco, dentre tantos personagens criados por ele, nós vamos conversar sobre isso, o Guri de Uruguaiana tomou conta do palco e está já aí com o segundo espetáculo, A Missão, que estreou no Teatro São Pedro. É verdade. Cheio depois de quase 10 anos com o show Os Causos do Guri de Uruguaiana, agora estreou em abril o show novo, Guri de Uruguaiana 2, A Missão. Onde eu sou um agente secreto do MTG, mas eu até não gostaria de falar muito desse assunto, porque eu sou tão secreto que nem o MTG sabe. Ah, que bárbaro, Mariana. Coreografia, cenário, inclusive artistas novos participando. Eu estive lá, o teatro lotado, uma noite maravilhosa no Teatro São Pedro. E tu disse que já vem um DVD com esse espetáculo. É verdade. Em 17 apresentações do Teatro São Pedro, a gente gravou, e agora em setembro é o lançamento, no mês Farropilha, o Guri de Uruguaiana vai circular por toda a cidade, várias cidades, fazendo exatamente o lançamento do DVD. Inclusive em Porto Alegre, o pessoal que não assistiu, vai ter oportunidade de assistir no dia 19 e 20 de setembro, que é o dia Farropilha, nós vamos estar lá no Bourbon Country. Mas eu fiquei surpreso no seguinte, como é abrir um buraco no teatro? Porque eu estou no teatro, aquele monte de gente assistindo, aquela prepara para o show, quando eu vi desse o homem de paraquedas dentro do teatro, abrir um buraco no teatro. É verdade. Olha, a gente tem que se puxar, como se diz. Não, não acredito, pessoal. Eu chego de paraquedas, depois subo num skate elétrico. Foi verdade. e eu saio, vai, não, porque só quer descer de paraquedas no meio do palco, eu digo, eu nego o meio desse homem, aí fui ver, eu acho que tinha um buraco no teatro do São Pedro, e aí desce num skate elétrico, e desceu de terno. De terno. É a gente secreta, né, é o James Bond dos Pampas. Mas tinha de terno, dali a pouco saltou o terno fora, apareceu o bom. Tem que ter uma produção. E com a banda ao vivo. Banda ao vivo. Tem a participação também especial do mágico, o Sergei Baita Bichovski, né, um baita mágico, né, gente? Baita Bichovski. Baita Bichovski. E também, bailarinos e sapateado americano também, né, bailarinas lindas também. E esse espetáculo agora, em setembro, a gente está lançando o DVD, né? E tu vem com novas paródias, tu mostraste o Aipim Frito, que roda o mundo inteiro, e tu diz que ainda tem trem bala, e o que mais? Ah, rapaz, nós estamos lançando, a gente já lançou a passadinha da Anitta também, que foi um sucesso. Lançamos também o 50 reais, né, a gente aqui também foi um sucesso. Esses vídeos todos se encontram no YouTube, Facebook. Facebook, YouTube, e o pessoal está também colocando no WhatsApp, né, e essa Anitta, como é que é a passadinha? Essa eu não vi. Ah, eu não posso, porque eu vou ter que dançar aqui. Ah, vai ter que dançar? Ah, eu não posso fazer Anitta sem dançar. Ah, mas essa de dançar é assim lindo. Falando em Anitta... Eu vou pedir para o pessoal da produção. Bota aí. Dá uma mostradinha aí, baixe esse vídeo um pouquinho, mostra aí para o pessoal. Eu quero ver o público todo que está querendo assistir o guri de Uruguaiana ali, fazendo a dancinha da Anitta. Vamos mostrar aí. Eu preciso muito me conter, mas quando percebo, já enchi o carrinho. Era só uma passadinha, para comprar barrinha. Ah, 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 uma bolachinha, e peito de galinha. Ah, 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 mas eu devoro tudo de uma vez, como tudo e não dou para vocês. Já comi todo o rancho do mês, e volto para o mercado e um, dois, três, dá um doze, cacetinho. E um mumuzinho, oh, 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 nesse friozinho. Vou fazer docinho, oh, 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 oh. Agora quem se acha muito parecido com a Anitta é a minha patroa Silvia Helena. Por quê? Ela se acha parecida. Eu disse para ela, só se for Anitta Garibalda, né? Que bá! Silvia Helena, a Silvia Helena te aguenta até hoje. Ela está, mas agora ela está muito faceira porque ela agora concluiu um quebra-cabeça de vinte peças. Como é que é isso? Levou seis meses para concluir o quebra-cabeça. Mas ficou faceira justamente porque na capa falava que era de três a quatro anos. Mas que barro! Então ela está adiantadíssima. Claro, mas que barro! Tempo recorde. E aí, Xer, e o outro que fez um baita sucesso que em um dia chegou na marca de um milhão de visualizações no Facebook, né, Xer? Deu, foi o Trem Bala. O Trem Bala, que foi gravado lá no Vila Aventura. Gravou lá o clipe. No Vila Aventura, que é um baita lugar e tal. E aí também tem no final um institucional, né? A gente fala que, já que fala do frio, a gente fala para o gaúcho colaborar aí nessa época de friagem. Uma mostra, você tem bala para nós aí. Não é sobre ter que acordar todo dia em meio a serração É saber que na hora do almoço vai estar um calorão É saber que é ferver a água do mar A gente tem bala parceiro E a tua família que tu dissesse que sempre serruninho para contar caos Ah, mas lá em casa era uma confusão Mas meu pai computador de caos, né? Uma bárbara Porque o pessoal fica olhando assim Ah, esse índio é lá numa fazenda lá no interior de Luana e tu fosse criado na capital É verdade Mas não fica me entregando aí, né? O pessoal vai pensar que eu sou fake E quando nasce Porque tu sempre teve atividade com o grupo musical E quando vem a inspiração de criar personagens? Pois olha, Xê É um personagem que surgiu na base da... Assim, a gente vai observando, né? Participando com o Canto Livre das Califórnias e tudo que é festival que a gente se conhece desde o tempo do FEC lá em Três de Mar Quando nós era pobre Nós era pobre Ah, mas Deus, o livro Xê, olha Eu fico me lembrando falando nisso Eu me lembro de vez em quando Ah, eu já fui pobre Rapaz do céu A gente ia na venda comprar fiado e pedia troco, rapaz E na volta passava na farmácia Rapaz Só pra ser pesado Porque era pobre e adora ser pesado Ainda mais porque é de graça Vai, não é ter peso Rapaz, quando eu era PI Eu tinha oito anos de idade Hoje em dia agonizado de oito anos de idade Tem a Itéria Iphone iPod Não sei o que lá Eu com oito anos de idade Sabe o que eu tinha? O quê, rapaz? Piolho É verdade É só o que eu tinha Hoje em dia A criança vai pro colégio de tablet De tablet Eu sei lá o que é tablet O que eu tinha de mais tecnológico era um lápis de tabuada E chegava na metade do ano que a pessoa sabia ter a tabuada dos cinco Que eu venho apontando Comia o lápis inteiro Não tinha Outro negócio tecnológico também Que é aquelas borrachas de duas cores, lembra? A cor clara era pra apagar lápis E a escura Não, era pra furar o caderno Não conseguia Não conseguia Não conseguia Não conseguia Fazia um furo desse tamanho No caderno Não, vou ter falado Jair, eu sei que tu inicia Lota todos os teatros da capital Tu tem sempre uma temporada no Teatro São Pedro Que é um dos teatros mais importantes do Brasil Mas agora está subindo São Paulo, Mato Grosso Xê, é o seguinte Deixa eu falar Nós estamos invadindo o Brasil mesmo, né Xê? Estou com os passaportes tudo pronto Já caribei meus passaportes A gente já foi pra Brasília Lá na Espotê Lotado de gente Já estamos fazendo temporada em São Paulo no teatro Eu sempre digo Teatro Negrinho Mas é Teatro Brigadeiro Eu sempre faço confusão E aí Teatro Brigadeiro em São Paulo E agora Nós estamos indo também pro Paraná Um monte de cidade da Cascavel Pato Branco Toledo E também vamos fazer aquela cidade da gauchada lá do Mato Grosso Sinop Sorriso Lucas do Rio Verde Cuiabá Vamos fazer isso Se tivesse Brasília Brasília Bah, rapaz do céu Festa grande, hein? Não, mas eu me cuidei Controlei as coisas Carteira Eu ia lançar uma campanha Lá Eu fui Sabe que eu estive no Congresso Estive lá no Congresso Visitando a bancada de deputado federal Os gaúchos lá Foi muito bem recebido E aí Eu até dei umas ideias Lá Para o pessoal Trazer, aproveitar Por exemplo Água quente encanada Em todas as torneiras Do Rio Grande Eu acho que é uma coisa importante Para tomar mate Vale erva mate? Hoje em dia Não, eu acho que Hoje em dia O pessoal fala em ciclovia Hidrovia Poligamia e tal Mas eu acho assim Teria que fazer a cavalovia 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 seria uma cancha reta Costeando a freeway Para o pessoal poder ir para o litoral Ir para a cidreira Olha que esse projeto sai Tem muita coisa Esse projeto sai Olha aí Cavalovia Tem a bolsa churrasco Bolsa churrasco Tem uma série de emendas Inteiras Que eu estou tentando Tem que tirar um afiador de faca Em cada esquina Exato Aí, ó Gostei dessa Posso usar essa toé? Boa E assim por diante Estou com umas ideias boas Quero levar para a bancada Que maravilha A gente veio lá em Brasília Mas deixa eu contar o segredo Para o show do Gurido Uruguaiana A gente lançou Para todo o Brasil Mas é o seguinte No show do Gurido Uruguaiana Fora do Rio Grande Só pode entrar gaúcho Por que isso aí, gente? Agora Se não for gaúcho E quiser entrar Aí tem que estar acompanhado De um gaúcho responsável Maravilhoso Tem gente fora do estado Vai estar ligando agora Ah, mas não, não te preocupa Se tu também não é gaúcho E não conhece um gaúcho responsável Fica tranquilo Que nós temos um estoque De gaúcho responsável lá A pessoa entra Paga uma taxa a mais E já senta do lado de um gaúcho Aí não tem problema Ele conhece Ele sabe o show inteiro Ele entende tudo Jair, tu sabe O que mais se via A crítica sobre humoristas Era que Ah, pegavam pesado com o gaúcho E sempre tinha um perfil assim Realmente preocupante Sempre tinha uma conotação De denegrir mais do gaúcho E tu faz shows Há tantos anos Com esse personagem Todo mundo ama É criança É velha Ele fora do estado Nunca houve ninguém assim Que se colocasse Ah, tu não fala isso Ou tu fala tal coisa Nunca houve isso aqui Xê, eu nunca tive problema Bem pelo contrário No início tinha até um A gente pensava Uma reserva A gente pensava Ah, será que isso aí Não vai dar problema De ficar pegando O Canto Alegre Tense Que é uma música Maravilhosa Conhecida e tal É um hino pra nós Do Rio Grande E aí pegar e ficar fazendo Outras versões e tal Vai ter algum gaúcho Vai ter alguém aí Que vai ficar bravo Mas não, rapaz Nunca teve Na rede social Eu vi essa semana Era até um assunto Que não tem nada a ver contigo Um sujeito fez uma versão Em francês Do Canto Alegre Tense Eu vi o cara Apanha tanto ali Que eu acho que Cada um faz a sua A sua versão E eu digo O Jair não recebe Nada de crítica Ao contrário Todo mundo quer cantar As tuas versões Do Canto Alegre Tense E agora No novo show Tu fazes paródia Sobre todas Essas canções brasileiras Os autores Os autores contatam contigo Alegre Tensei Onde fica Onde fica O Alegre Tensei A gente já estava A gente já estava Mais organizado Agora estamos fazendo Venda Assim No show No show E agora Com o DVD novo Claro Agora vai abrir Todo um formato De venda Nas empresas Nós estamos trabalhando Para fazer divulgação A partir de setembro O DVD novo Do Guri Vai ser um espetáculo Foi gravado Com uma categoria Cheia Bah Vou até falar Eu vi lá Uma equipe muito forte Tinha um caminhão Lá de fora Viu Um caminhão Uma equipe externa Maravilhosa Meu Deus do céu O Teatro São Pedro Já tem como referência Sempre uma temporada tua A gente tinha antes O Tangos e Tragédias Um espetáculo fantástico E agora é Guri de Uruguai Todo mês de abril Nós estamos lá No Teatro São Pedro Já desde muito tempo Lotando lá Todo mês de abril É que fica A maior temporada Acho que o mês todo Praticamente E aí E sempre tem o Depois Tem o Depois Vem agora em setembro Sempre no Teatro Bourbon Que maravilha 19 e 20 de setembro No Bourbon Estamos esperando lá O show novo O lançamento do DVD Guri de Uruguaiana 2 A missão Este é o Guri de Uruguaiana A personagem criada por Jair Cobb Esse grande artista Que tanto orgulha O grande sumo Lançamento Da missão Olha só O homem de 007 Lá no Bourbon County Em setembro 19 e 20 Eu vou estar lá Vou a cavalo Mil graças Por ter vindo Nos visitar Eu queria ver Como é que tu vai Encerrar nossa festa Aqui no Galopão Nativo TVE O violão O microfone Tu é que escolhe o tema E eu fico aqui Para dar risada E aplaudir Barbaridade Só se fala 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 Eu nem preparei Uma música De saideira Aqui Tem uma música Que eu gosto muito Que é assim Vamos sim Vamos embora Ver onde choro Cantor O pó levanta Na bailanta Do tio Flor Homenagem pra ele Vamos embora Vamos embora Ver onde choro Cantor O pó levanta Na bailanta Do tio Flor Não me perdi Não me perdi De som De fico Alegre Ai segue o rumo Do teu próprio coração Não me perdi Onde fica o alegre Ai segue o rumo Do teu próprio coração Mas que lá Amigo ritora Baiana Achei O azar